Vamos, Jô! O pessoal que ficou chegando aí, está deixando o like, ao vivace aí, fica a ferro, ficou melhor né, pega o voador todinho, vamos, Jô! 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 E porra. Tchau, tchau. 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 Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho, né? O menino perguntou aí, é verdade que tem que ter um poleiro fino e um grosso? Na verdade, tem que ter poleiro de tudo com até espessura, né, cara? Por isso que eu gosto galho de árvore. É um galho de árvore. O outro ali é um pedaço de pau. Tchau. 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 Tchau.